Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Gê, eu vou fazer algumas perguntas mais... que, puta, teria que desenvolver, mas é que o tempo urge. Eu não vou fazer aquele quadro lá com essa ódio, eu vou direto pro mata-mata. Eu queria saber duas coisas que eu queria entender. Eu abri falando que você ostenta a coragem e eu queria falar por que eu acho isso. Porque você fez com o Bolsonaro o que eu gostaria que qualquer pessoa tivesse feito. Aquela noite que talvez seja uma das noites mais tristes que eu me lembro da minha vida. Você se insurgiu contra uma das pessoas mais abjetas que existe e que fez aquele voto que eu revi. Pra nossa entrevista eu revi aquela cena. E, cara, eu não... assim, eu queria te agradecer por você ter feito o que eu acho que eu faria se eu estivesse lá. E eu falo acho porque eu não sei se eu teria a sua coragem, o seu tamanho todo pra fazer o que você fez. Eu queria te agradecer por isso, porque eu acho que tem... Essas são duas perguntas dentro de uma. Tem uma coisa que a esquerda fala muitas vezes, que é assim, o amor venceu. Quando o Bolsonaro venceu em 2018, eu lembro de uma charge que era um tanque de guerra e uma pessoa oferecendo uma rosa. Eu rechaço isso. Porque com ódio seremos golpeados, com ódio vamos golpear. Eu acho que é isso, assim, acho que a esquerda dessa coisa de, ah, não, vamos dar as mãos. Cara, ninguém só tá bom de ninguém, é o cacete. A gente precisa ir pro pau, assim. E eu achei o seu gesto, assim, muito compatível com o sentimento de incredulidade e de ódio. Então eu queria saber se você é um cara que guarda rancor das pessoas. Porque você abriu o nosso papo falando que a bondade sempre foi uma coisa sua, inerente à sua natureza. E eu queria saber, até citando Racionais, que ele fala, se quer guerra terá, se quer paz, quer em dobro. Você seria capaz de estabelecer a paz com figuras como o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, o Kim Cataguiro, o Nicolas Ferreira, o Arthur Duval? Ou você rechaça a paz com essas pessoas? Vamos começar por aí, né? Eu vou citar o Marceli Uca. Já assistiu o Racionais, eu vou citar o Marceli Uca. Paz sem voz não é paz, é medo. Então, só a paz, se houver voz, pluralidade de vozes. Eu não acredito no perdão, porque o perdão é uma concessão de uma entidade superior. Só quem pode perdoar é Deus. Eu acredito na justiça. Sabe? A reconciliação com algo só nasce do sentimento de justiça. Se a justiça não for feita, não há reconciliação. Eu não sou capaz de me reconciliar com figuras que quase destruíram a minha vida de maneira deliberada, criminosa. Eles sabiam o que estavam fazendo. Quando eles mentiram contra mim, quando eles espalharam mentira, eles sabiam que estavam tentando destruir a minha vida e a da minha família. É como pegar uma arma e atirar em mim, nos meus irmãos e na minha mãe. Eu não vou me reconciliar com essa gente enquanto eles não forem punidos, enquanto não houver justiça contra eles. E a justiça, eu estou batalhando pela justiça dos homens. Eu venci muitos dos processos que eu movi, mas a justiça também pode ser divina no sentido das muitas, como eu disse, dos muitos mistérios que há por aí. E todos eles hão de pagar. E alguns já estão pagando. Aliás, desmoralizados como estão, seja pelo assédio a ucranianas durante a guerra, seja pelo uso do auxílio emergencial, quando eles não precisavam do auxílio, seja pela hipocrisia exposta, essa gente tem que ser punida e ela vai ser punida de alguma forma. Então, o perdão não sou eu que vou conceder, quem concede é Deus. Eu acredito na reconciliação e só a reconciliação com verdade, memória e justiça. O que me move é a decência humana básica. Eu sou uma pessoa decente do ponto de vista humano, dos princípios éticos. Eu não faço para ninguém nada que eu não quero que façam para mim. Essas figuras que vocês estão não têm decência humana básica. E a oposição nossa ao governo Bolsonaro foi a oposição da decência humana básica. Ela pode acontecer, ela pode ser organizada politicamente, ela pode. É difícil porque há, entre os nossos, do nosso lado, gente também indecente. Que está ocupando a posição de esquerda, que se autoproclama de esquerda, mas é indecente. Alguém que perpetra fake news contra mim e que supostamente está do meu lado, que diz que meu exílio não foi um exílio, que desconsidera a violência e as ameaças que eu sofri, mesmo depois do assassinato de Marielle Franco, essa pessoa é indecente e ela está do meu lado. Então, o que me moveu naquela noite contra Bolsonaro foi a decência humana básica. Eu não podia aceitar aquele jogo de mentiras. Eu não podia aceitar que uma presidente estava sendo disposta por uma mentira. Uma mentira organizada, organizada pelos meios de comunicação de massa, organizada por um criminoso, um ladrão como Eduardo Cunha, que foi preso por causa do roubo. Aliás, é preciso saber se ele devolveu o dinheiro que ele roubou. Roubou, é preciso se as divisas que ele evadiu foram repatriadas. Porque a reparação não pode vir só da prisão, porque essa gente sai e continua rica. E continua poderosa. Entendeu? Então, o que me moveu naquela noite foi a decência humana básica, que eu acho que faltou a muitos outros deputados. Que se tivessem essa decência humana básica, eu digo os deputados de esquerda, a gente não teria chegado onde chegou. Certo? Estabeleceu um limite, né? Estabeleceu um limite. E aí eu estabeleci aquele limite, porque eu estabeleci esse limite na minha vida inteira. E você elogiou a coragem, mas eu vou... Tem uma escritora americana, norte-americana, estadunidense, que morreu, que é também controversa, mas eu amava ela e acho ela uma das minhas fontes de inspiração, a Susan Sontag. E ela diz, num livro, Diante da dor dos outros, que ela escreve, uma continuação de um livro que ela escreveu antes, chamado Sobre Fotografia, que ela elabora sobre a fotografia, a partir da relação que ela tinha com a fotógrafa Anne Lebovitz. E ela escreve esse livro depois das fotos de Abu Ghraib, da tortura perpetrada em Abu Ghraib. E ela faz uma reflexão sobre essa questão da coragem, que a coragem não é um valor em si mesmo. É preciso a gente perguntar coragem pra quê? Porque um terrorista que atira aviões sobre um prédio... É corajoso. É corajoso. Qualificar a coragem. É. Então, a decência humana move a minha coragem. Mesmo. E aí, nesse sentido, eu sou corajoso, porque eu sou movido pela ideia de decência humana, pela indignação contra a injustiça e contra a mentira. Obrigado por essa correção. Sim, a qualificar a coragem. Mas é a coragem pra fazer o que ninguém mais ali faria. Isso. E não só não faria como não fizeram. Exato. E havia inimigos ali declarados do seu lado ali. Totalmente. E você se manifestou com a veemência compatível que exigia aquela noite. Porque essa talvez seja o meu defeito na relação com a política institucional. Eu sou de verdade. Eu venho da classe pobre. Eu não sou uma pessoa de classe média falando em nome dos pobres. Eu não sou alguém formado na PUC de esquerda falando em nome dos pobres. Eu sei como funciona a cabeça dos pobres. Meu pai era um preto de direita. Votou em Collor. E entrou em conflito comigo quando eu tinha 13 anos, porque eu era de esquerda, da pastoral da juventude, estudantil e do meio popular. E ele era um homem preto de esquerda. De direita. Ou de direita. Que adorava o exército. Que tinha uma subjetividade formada na ditadura militar. Então eu sei como funciona. Eu sei como o pobre gosta de gente bonita na foto. E vota num candidato às vezes só porque é bonito. Entendeu? Ou tem um sentimento difuso de indignação que vota em palhaços. Ou em presepadas como o Macaco Simão. Eu sei como funciona. Eu venho desse lugar. Eu sei. Então eu não estou aqui. Eu não estava na política falando em nome dos pobres, porque eu acho bacana. E é legal ser marxista e falar em nome dos pobres. Eu tinha um pertencimento. Eu falo em nome da comunidade LGBT, porque eu sou gay. Um homem gay. Um homem gay fora do padrão. Eu falava em nome das religiões de matriz africana, porque eu pertenço e professo essa fé. Ou seja, nada em mim era postiço. Quando você tem essa relação postiça com a política, você consegue ter essa frieza. Você consegue assistir futebol junto. Eles assistem futebol junto, na quarta-feira. Tem uma TV no fundo, lá do plenário Ulisses Guimarães. Estão todos juntos, direita, esquerda, centro, vendo futebol na solidariedade masculina. É mesmo? É. Eu não consigo fazer isso. Então eu não vou combinar. Eu não vou combinar com a mentira. Eu não consigo mentir. Durante as minhas campanhas, eu não conseguia mentir para eleitor. Quando me interpelavam, diziam, ah, você defende a legalização, a liberação da maconha. Eu falava, liberação não. Maconha já está liberada. Você pode comprar onde você quiser. Não tem nenhuma regulamentação que impeça de criança e adolescente ter acesso. Eu defendo a legalização e a regulamentação para que, justamente, criança e adolescente não tenham acesso. Então eu não conseguia mentir. Ah, você defende o aborto. Eu falava, eu não defendo o aborto, não. Eu defendo a legalização do aborto, porque eu acho que a mulher tem o direito de escolher se ela quer ser mãe ou não quer. Mesmo que a gravidez não tenha vindo de uma violência sexual. Eu acho que só quem sabe quem pode ser mãe e quem não pode é uma mulher, não sou eu. E por isso eu defendo a legalização. Então eu não consigo mentir. Entendeu? E a verdade não combina muito com a política. A política é muito assombrada pela mentira. Sim. Aliás, eu tenho um curso que eu dei na plataforma de Massa Tiburi. E tem um curso que eu vou dar agora para o ICL sobre essas relações entre desinformação, a mentira da política, a desinformação e fake news, ou seja, tudo isso. Eu não combino muito com isso. Eu não... Tem um nível ali de conciliação que precisa ser feito que eu não estou disposto a fazer. Sim. Entendeu? Não vou fazer. Eu respeito, eu acho que a política tem que ter mesmo conciliação. A política é uma mesa, articulação. Mas tem limites. Tem uma divisória moral ali. É, não dá para lidar com alguém com o Kim Kataguiri ou o Bia Kicis. Essas duas pessoas são criminosas. Sim. Eles cometeram crime de injúria, calúnia, difamação. De maneira deliberada. A Bia Kicis posta a mentira sabendo que é mentira e ela sabe do dano que está causando. Todos eles. Todos eles fazem isso. É método. É, então não dá para lidar com uma pessoa dessa. É, então não dá para lidar com uma pessoa dessa. Obrigado.